Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. Hoje, no passo 21, eu vou deixar de lado um pouco esse conjunto aqui e a gente vai trabalhar só com essas pecinhas aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é a continuação do suporte ali do extrusor. Isso aqui é parte do mecanismo do extrusor. O extrusor, se vocês não lembram, é aquele motorzinho que vai empurrando o filamento para dentro do hotend, que é a peça que derrete o filamento. Então isso aqui a gente vai dar continuidade aqui na montagem do extrusor. Então eu vou pegar essa pecinha de alumínio aqui e aí o que a gente vai fazer? Vamos colocar esse rolamentozinho, esse rolamento 625, eu vou passar ele aqui, ele fica ali agarrado no bracinho, né? E aí, prestando atenção na imagem ali para a gente colocar o parafuso pelo lado certo, eu vou pegar esse parafuso aqui, esse aqui é um M5 de 16mm. Esse acho que é o único grandão que tem no kit, e aí eu vou pegar ele aqui e vou passar ele aqui, parafusar ele aqui. Então pronto, ele fica parafusado na própria peça, né? Não tem uma porquinha, não tem nada aqui não. E aí aqui, o que mais que vem aqui? Eu tenho essa molinha, vou reservar essa aqui por enquanto. Então eu tenho essa molinha, esse parafuso, que é o 632, e aí eu vou passar a molinha aqui dentro. Aliás, não, desculpa. Eu vou pegar o parafuso e vou passá-lo aqui primeiro. E aí sim, eu vou colocar essa molinha aqui. E aí, essa é uma molinha de 3 quartos. E aí, eu vou passar, será que eu vou usar essa buchinha aqui? Aparentemente, não. Então ela não, só a porquinha. Vou pegar a porquinha aqui e passar aqui. Opa, no parafuso. Então é só para segurar essa mola no lugar. Confesso que ainda não sei bem para que a gente vai usar isso aqui. Mas a gente vai descobrir em breve. Ah, sim, no passo 22, no próximo, a gente já vai fixar isso aqui no nosso segundo motor. E aí vai ficar mais claro, talvez, para que que isso serve. Beleza? Valeu então, gente. Tchau, tchau.